Outro ponto que a gente precisa trabalhar bem é a questão das dores de cabeça, tá gente? Então a dúvida é que chegam os pacientes, chegam pra mim. E se chega paciente pra mim com essa dúvida, eu preciso que você tenha claramente essa dúvida para você também esclarecer o seu paciente e abordar o seu paciente. Que é o seguinte, dor de cabeça tem relação com ATM? Tem. Tanto tem relação com ATM sob o ponto de vista de um trigger point. Por exemplo, uma dor de cabeça vinculada a um trigger point. Tensão no esternocleido. Tensão no trapézio. Tensão no maceta. Que relaciona com a dor de ATM, com dores na cabeça. Como também a gente pode ter um vínculo e encontrar coisas muito interessantes associadas com isso. vinculado com as questões funcionais. Onde? Posicionamento de cabeça e pescoço. Tensões suboccipitais. Comprimindo feixes nervosos. E gerando neurologias. Neurologia de arno. Neurologias crânios, cervicais. E tudo isso deve ser parte de um diagnóstico diferencial que você deve fazer para com o seu paciente. Para poder você eliminar a dor e o sofrimento do seu paciente já no primeiro atendimento. Porque de fato, muitas coisas se confundem. Às vezes as pessoas pensam que a dor de cabeça é da ATM. Às vezes é. E às vezes não é. E aí é que são elas. Você precisa construir isso de você. Agora, Andi. Beleza, eu entendi. Eu preciso mesmo. Quem entendeu aí diz. Eu preciso. Eu preciso. Ter raciocínio clínico. Comenta aí nos comentários. Galera do YouTube e Facebook também. Eu preciso construir o raciocínio clínico. Mas, você tem duas opções. Não querer construir e atender o paciente só enxugando o gelo com técnicas locais. E aí tem a certeza. De médio a longo prazo. De médio a longo prazo. De curto a médio prazo. O paciente vai deixar você. Porque ele não vai aguentar ficar tratando sem resultado. Né? E aí é que tá. Quando você perde esse foco. Perde essa consistência. Perde o entendimento sobre o que você pode fazer com o paciente. Já era. Você perde também a possibilidade de ter mais resultados. E aí. Aquele paciente que às vezes tem um filho. Tem uma filha, um sobrinho, um primo, um amigo. Que também tem dor. E ele. Se melhorasse. Iria lhe indicar pra aquele colega. Ele já passa não. Falar de você. Não era aquilo que eu esperava. Eu não vou colocar ninguém no... Em perigo. Né? E aí eu não sei você. Pra isso você deve ter uma consistência. Pra isso você deve ter um entendimento. Pra isso você deve saber como de fato é eliminar a dor do seu paciente. E ter acesso a esse conhecimento. E aí E aí Tchau.